Alô, Alvinegra! Estamos aqui mais uma vez na TV ABC para conversar agora com o jogador Moisés, que está sendo muito bem-vindo. Os torcedores adoraram sua contratação, Moisés. Esse baiano arretado que agora está em Natal na Cidade do Sol, jogando no time que tem a maior torcida do Rio Grande do Norte. Moisés, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço demais o convite de vir defender as cores do ABC. Espero que eu vou fazer uma ótima temporada aqui no ABC, finalizando aí no final do ano com acesso à Série B e deixar essa enorme torcida do ABC muito feliz. Muito bem, a gente estava conversando aqui em office, mas esse é atacante, sou atacante, mas eu quero jogar. Então, a disponibilidade é uma coisa, essa vontade é uma coisa que está bem aparente. Você quer jogar, né? É o técnico que decide outro. Verdade. Nós jogadores sempre queremos estar dentro do campo, jogando, atuando, mas respeitando o nosso companheiro, respeitando a decisão do professor. Então, com muita determinação, eu sempre acompanho, já joguei muito contra o ABC. Eu sei que é uma torcida, uma massa aí que espera muita dedicação dos jogadores e essa é uma característica que eu sempre levo para os clubes que roubam. Eu sempre que passo, quero deixar meu nome marcado na história do clube. Muito bem, você já jogou com os caras que foram crijos aqui, né? O Alisson, você já jogou com ele, com o Edson, goleiro também, você já jogou com o Edson em outros times. Dá as suas passagens em outros times, quais foram as mais marcantes para você? O Vila foi uma equipe que me marcou bastante. Pelo fato de ter sido campeão, o time tinha muito tempo sem título. Eu fui campeão, inclusive, da Série C em 2015. Então, marcou bastante. Falando dos jogadores, o Alisson sempre me falava muito bem do ABC, falando sempre da torcida. O Edson, eu joguei com o Edson também, o Jonathan e o Guedes, mas foram passados. Quero construir a minha história aqui dentro do ABC. Legal. A gente sabe que numa contratação não é só o clube te querer, mas o que fez você também escolher o ABC? O ABC, a gente jogadores, a gente tem muitos contatos com outros amigos, inclusive que passaram pelo ABC e eles falam muito bem da torcida. Então, esse é o fator principal. Jogar, deixar o meu nome aqui na história do ABC. Não vim aqui apenas, não vim para cá passar minhas férias, vim a trabalho e quero deixar o meu nome na história do público. Acho que o importante é você pensar dessa maneira. E como você deixa o seu nome na torcida no público? Ganhando, subindo para a Série B, sendo campeão. Então, nós vamos buscar isso. Muito bem. Agora, deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo. Natal Cidade do Som, uma cidade litorânea, maravilhosa, turística. E a gente tem aqui, eu quero saber, do Moisés. Você é botequeiro igual os natalenses? Gosta do boteco, Moisés? Então, eu ainda não dei uma volta, ainda não conheço bem a cidade, só de ouvir falar, já vim jogar, vim aqui só jogar, também só trabalho. Não tive a oportunidade, mas assim que tiver uma folga, eu cheguei agora, muito recente, assim que tiver uma folguinha, vou dar uma volta, conhecer as praias e já vi que a cidade é maravilhosa. Muito bem. Moisés, a nova contratação do ABC. Alvinegro, aqui no TV ABC você fica sabendo de tudo. Obrigada, viu? Valeu, eu que agradeço. Tamo junto.